O REI DO GADO E dos seus filhos se botar as mãos nela. E levou duas famílias a uma guerra sem tréguas. Medrenga e Verdinez. É como o diabo e a água santa. Azeite e água não se misturam. Um sentimento que atravessou gerações e marcou o destino de um homem. O REI DO GADO De Benedito Rui Barbosa. Um grande sucesso de volta nesta segunda em Vale a Pena Ver de Novo. É o que mamãe trouxe pra você. Macarrozinho da Mônica. Olha que gostoso. Dá um viãozinho pro papai. Nossa! Agora o viãozinho pra mamãe. Tá bom, hein? Dá um pouquinho mais. Tá bom, hein? Vai. Não dá um pouquinho pra mim. Aí eu quero... Missin Lame. O verdadeiro miojo. Suco de maçã e acude. É só maçã. É só prazer. Para redescobrir o Brasil, é preciso, em primeiro lugar, amar a natureza e proteger nossos recursos. Numa aventura no sul da Bahia, vamos conhecer a bacia do Rio Cachoeira. E ainda curtir um passeio emocionante no Eco Parque do UNA. Assista o Globo Ecologia sábado de manhã. Você vai adorar essa aventura. Globo Ecologia. Um programa da Fundação Roberto Marinho. O sonho de imobiliar a sua casa com móveis de qualidade a um bom preço, agora pode se realizar. Shopping Móveis Itativa. Mais de 40 lojas à sua disposição. Os mais belos móveis, os melhores preços, variedade e qualidade que só os maiores fabricantes de móveis podem oferecer. E tudo isso com o conforto e a segurança de um shopping. Venha aproveitar os descontos especiais de inauguração. Novo Shopping Móveis Itativa. Os melhores móveis do Brasil. Atenção, a M Martã, o maior nome em artigos de cama, mesa e banho do país, está promovendo sua tão esperada queima de estoques. Compre direto da fábrica edredons, kits coordenados, lençóis, toalhas, capas para sofás e muito mais com descontos de até 70%. Campinas, via Norte Sul 116, Vinhedo, via Anhanguera, quilômetro 77 e meio. Abre aos domingos. Aproveite antes que apague. Ahem, antes que acabe. Atenção! Soldado, que privilégio você tem para usar amaciante na sua roupa? Vou usar amaciante, senhor! Então, o que usou? Um novo bold, senhor. Como disse? Bold, senhor! Não escutei. Muito mais amaciante. Chegou bold, lava a roupa e dá um banho de maciez. Novo bold, amacia a roupa! Ele aprendeu os segredos das artes marciais para lutar ao lado de seu grande ídolo. Que tal vencermos a competição? Unidos para vencer com Chuck Norris. Nesta sexta, na Sessão da Tarde. Tati está internada. Leve ela para o hospital. O neném está passando bem. Pedrão, tudo que eu vi na televisão é verdade. Bem, primo. Peraí, o que você está fazendo aqui? Por que você não pega o primeiro avião e vai para lá, hein, garoto? Unidos para vencer. Hoje, na Sessão da Tarde. O amor pela terra. Atravessou gerações e deu início a uma história de luta e coragem. O rei do gado. Meu nome é Luana. Luana Berdinasa. Luana perdeu tudo na vida e está sozinha no mundo. A meia dela rolou numa ribanceira num caminhão de boia fria. Só sobrou ela. Uma mulher valente que o destino colocou no caminho de um homem muito poderoso. Bruno Mezenga. É aquele nome que não sai da minha cabeça. O rei do gado. De Benedito Rui Barbosa. Um grande sucesso de volta nesta segunda. Em Vale a Pena Ver de Novo. Enquanto isso, no Brasil... Jaime! Pois não, senhora? Tang está distribuindo prêmios. É a promoção Tang Cuida da Sua Família. Cinco pacotes de prêmios. Cada um com uma casa, um carro, um ano de escola, um ano de supermercado e muito Tang. Participe! Envie duas embalagens de Tang para o CEP promocional com a resposta. Qual é a bebida com o gostinho da fruta que cuida da sua família? Tang, o melhor gostinho da fruta. com a grama e o meu do CEP show. Na, 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 na. Oscar 99. Quem vai ser o grande vencedor da maior festa do cinema mundial? O Resgate do Soldado Ryan. Shakespeare Apaixonado. Elizabeth. A Vida é Bela. Além da Linha Vermelha. Qual o melhor filme do ano? Você vai saber dia 21 de março, ao vivo na Globo, na entrega do Oscar 99. Olha o Ponto Frio aí, gente! Prepara a sua grana, dessa vez a grana dá. Ponto Frio tem vantagens e arrasar. Ponto Frio é assim mesmo, gosta de facilitar. Pois é lá que tem de tudo e é mais fácil de comprar. Então, pra não se entrar, tá tem que ver pra acreditar. Só que você tem chance de escolher como pagar. Quanto frio é o melhor encontro. Mil vezes Fernanda é o nome da nova exposição que o artista plástico Egas Francisco está apresentando em Campinas. São 14 obras. Estudos, olhos sobre tela, aquarela. A maioria retratando personagens vividos no cinema e no teatro pela atriz Fernanda Montenegro. Pintada por Egas Francisco desde os anos 80. Entre os trabalhos, duas telas inéditas, inspiradas no filme Central do Brasil. A exposição pode ser vista até o dia 11 de abril, nos Centros de Comunicação e Artes, em Touch, na Avenida Antônio Augusto de Almeida, 517, Cidade Universitária, em Barão Geraldo. Outras informações você pode conseguir pelo telefone 289-9600. Cissa Soriano para EPTV Cidade. Tuxa Parque. Vamos lá, galera! Você vai curtir um montão de brincadeiras, altas competições e desenhos super animados. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, no Xuxa Parque. A última prestação. Pode conferir, vê se está tudo certinho. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Bravo Super Brilho. Dura mais porque resiste mais. O Rei do Gado. O Rei do Gado.